Convistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gavião de fogo, filho do pai de santo, eu vesto o manto pra cobiça não pegar É andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar Silêncio aí, silêncio aí, silêncio aí Familiar, rapidão, rapidão, posta a visão aqui, ó Mano, tem dia que é foda, tá ligado, tem dia que acontece imprevisto Mas mano, muito obrigado a vocês, uma salva de palmas pra nós O bom é que a gente sabe que o hip hop não precisa de energia elétrica, tá ligado Depende só da voz do coração, da voz do gueto, tá ligado Então família, de verdade, Deus abençoe cada um de vocês que está com nós Nas horas boas, nas horas ruins também É resistência, tá ligado, mano É muito bom voltar, mano E lembrar do lugar de onde a gente saiu, tá ligado, velho Porque a gente nasceu disso aqui, velho Então porra, foda-se aí, mano, energia elétrica, mano Vamos fazer o bicho pegar com a energia do coração Joga a mão pra cima, geral, que é final, porra E então, ai, 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 ai M-Charles e Jaya versus Black Curt É isso, é isso, é isso Silencio! Silencio! Mano, eu percebi que hoje tem até premiação Eu mato esse cara agora mano porque você é só moleque Não pode bater quanto a gente pega o que entra se eu te dou dinheiro Mano, e você vai comer Big Mac? Ataí você não pode pegar aquele porque é dois por um Eu mato esse cara que é comum Mano, não adianta pegar o refil de rima Porque sempre fala que é comum Só que eu vou te responder Você tá ligado mano que eu não faço isso por high É por like Mas come Big Mac, a dupla aqui só come o Big Mike Cê sabe que o cunt não da falha? Tô que essa fita vai fazer cara de triste Pra ver se ganha nessa batalha Não, não Disse infeliz Se eu quiser chama atenção, não falo Cara de triste eu só faço um mandiz Ei! Olha como o Charlie vai ficando Mano, isso aqui é muito diferente E é rima pra poder só confirmar Mano, sem papo de giz Na rima eu sou idiota Fala que Mac, então fica Mac Tá rimando com Black? Segura o combo Isso daqui é rimalek Cê não entende que eu nunca rego Claro mano que eu não vou comer no Mac Black é Mac, você é Mac Mano, sempre fico Mac Mano, agora percebeu que eu já mato esse otário Calma, eu sempre fico Mac Te mato na batalha, tá tranquilo e favorável Mano, você não consegue nada Cê percebeu que agora mano, percebeu que você é capaço É que eu como no Habibs porque eu sou um gênio Cê come no McDonald's num pato de palhaço Se eu corto, fala isso no improvisado Então faz o seguinte, chama mais três e monta a Cypher dos MC mais frustrado Eeeeeee Você tá ligado mano, preta atenção que eu faço um improvisado Como que cê quer me atacar com o mesmo ataque do round passado? Não, não é ataque, é porque se trata de jeans Eu não vi, por isso eu fico puto É que eu tô cagando pra discussão Essas rimas eu dispenso, prefiro discurso Eeeeeee Será que esse cara vai conseguir entender o que eu tô falando? Tá aí, tá aí, tá não É charro, por isso tá apanhando Eeeeeee Prefiro o favorável Na rima que eu te desmembro Primeiro o MC Biladern E morreu depois de um zinho de setembro Eeeeeee Os liga sabem que o Black faz a rima agora então a ponte Nesse caso você é MC Biladern, só que você morre na torre e eu não vim pra fazer ponte Barulho pra esse primeiro round família Ai quebrada, lembrando Que os campeões vão levar pra casa 500 reais da Tsunami Energy Drink Uma salva de palmas pra Tsunami Energy Drink Quebrada Lembrando também que o terceiro colocado Os semifinalistas Vão levar 200 reais Da 13 book Diretamente de Minas Gerais Uma salva de palmas Ooooooo 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 Oiii Finalista É isso ai Oplac E mano É o seguinte O calor tá demais Tá muito calor aqui Vai levar também campeão A marca da One Point essa inteirinha Tá ligado mano Tá pertinho lá no QG Já vai poder desfrutar Se a casa de vocês aí ganhar É isso ai Tá joia E mano Gratidão máxima aí Vamos aí mano Segundo round Quem terminou começa a sortar nós Tem votação? Não tem que votação Não fiz 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 votação 1x0 pra uma plateia 1x0 pra uma plateia Eeeeeee Rapidão Por hora de rima Quem terminou foi ele Barulho pra rima de Jayame Charles Ooooooo Kurt Black Ooooooo Kurt Black 1x0 E o que terminou, começa! Chega na vibe, família. Vai pro meu! E o Mike? E o Mike? Mike decorou pro Thiago, pro Thiago decorou pro Thiago Mike decorou pro Thiago, pro Thiago decorou pro Thiago Mata esse cara do Thiago Assim eu começo, vai! Ele disse que prefere discurso, mas isso mano não é minha culpa Cê me chamou pra diz e arregou, calma meu mano que a gente te desculpa Eu tô fazendo aqui muito bem, que com a rima eu faço mágica, abracadabra Me chamou pra diz e logo arregou, mano sustenta suas próprias palavras E o Mike decorou pro Thiago Isso faz parte pelo Pajaya e Amy Charlie Mano cê sabe que aqui não vai ter fight Mano agora vai botar no terceiro, eu te mato nesse round Que merda de flow, sei que você tem o dom Mas cê quer melhorar? Coloca o AutoTune pra ver se fica bom Cê tá prega! Discurso, desculpa, cê fala de diz, cala a boca Seu Zé Ruela ele faz o corre e se é diz Cês são capitão do mato, disfassado de favela Não, não tem essa favela, por isso que você nunca tem conexão Discurso dispensa muito menos uma, desculpa, eu tô cagando um da discussão Tem que entender uma parada, por isso se ajoelho e colocar um autotune Nós somos o Mato E, é a morte dele Você quer falar de Diz ainda, sabe mano, que eu não minto? Não vai ficar bom com o autotune nem no beat do Diz Você tá ligado que eu mato os dois, mano, porque meu verso é Diz Você tá ligado que eu te mato na batalha, verso velho igual o Diz Bota autotune, só que você não vai encaixar no beat Bota autotune mesmo, mano, naquela faixa que você me convidou para esse feat Mas você percebeu, mano, que agora você sabe que isso que é free Não preciso de autotune, eu te mato até ter esse beat, I know melody Você não precisa de autotune, só que na rima é que você é um demente Não precisa realmente, sua voz é autotune Sabe que você não rima bem, então com certeza fica flex Porque o black brilha e tá na família, você não brilha, mano, você não é relax Mas não sou um rolex, e como é que tu falar que eu fico flex? Depois dessa batalha, pancada na cabeça, o que é melhor ela é por flex Ei, tudo que eu mostro é tipo remix É esquivando igual matrix, é o malandrinho lá da Netflix Terceiro, terceiro, terceiro 勝利口,勝利口 De uma vez a todos os MC's mano Deus abençoe vocês, representem, joga a mão pra cima, todo mundo, mão pra cima, velho, é a última, hein, solta a nós. Vai morrer, 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 vai morrer. Mano, primeiramente, eu não respeito MC que decora, é surreal, é capa de caderno com seu fonte, é credeal. Então, acho que esse cara é o seguinte, é melhor pegar seu caderno, ele tá em 2020. Credeal, ideal, você nunca tá na pista, se o assunto é capa, sua ideia não é revista. De mim você não ganha, você pede pro Black, ele é revista, playboy, só quer mais chato que playback. Não é playback, mas aí tu se fudeu, é rima de caderno, nessa não percebeu, passou pelo meu lado e se arrependeu. O caderno caiu, passa bem, isso aqueceu. Mas causei sem o enterro, o caderno foi pro inferno, ficou na margem de erro. De novo, caderno ganha, cê entrou em declínio, foi no caderno e perdeu a linha de raciocínio. Eu não perdi a linha não, nessa tu se fudeu, meu nome do Death Note foi o livro que morreu. Já me matem porque ele é o próprio Shinigami. O livro que morreu, cultura brasileira, bota o espelho na minha frente que eu tiro o João Nogueira. Nessa cultura, morre o livro que eu ressuscito a literatura. Eu ressuscito a parceiro e cometeu o engano. Toca gaita, quem sabe vai levantando. Mas aqui não é gaita e nem é lampião, é tipo o leão do Sassuna nessa visão. Lembra que você falou de mato, eu MC. Senegaita é falta, cê morreu no Kennedy. É que você não é gaita e sem treta, sua rimana é clara, nem se fosse clarineta. Calma, calma. Família, vamos votar aí, gritar pra um só, tá ligado, mano? Ajuda a nós aí, que é um momento importante, decisivo, tá ligado? Vamos lá. Barulho pro M. Gênes. Mão na mão, mão pra M. Gênes. Mão na mão pra M. Gênes. Já vou contar já, mano. Já volta, tá igual o pico. Mão na mão.